Iniciando o desenho. Vou tentar desenhar aqui o mini-óbito do personagem do Naruto. Tá ok? Vou desenhar o rosto mais ou menos aqui. Então aqui eu vou fazer um círculo. Fiz esse círculo aqui. E agora, como o rosto dele é oval, vou traçar uma reta aqui no meio só para definir mais ou menos a posição do rosto dele. Ficar um pouquinho mais para o lado e para o outro, não tem problema. Vou traçar aqui um tracinho aqui embaixo, delimitando o tamanho do rosto dele. Como é um rosto oval, eu venho aqui. E a parte da roupa dele, ela vem aqui em cima. Ela faz isso aqui. Ela pega isso aqui. Faz uma pequena curva. Faz isso aqui. Aí você vê mais ou menos até que seria a altura onde termina o queixo. Faz essa unlinha aqui para baixo. Isso aqui é muito fácil. Não é difícil de fazer. Essa referência que eu estou pegando na internet. Vem aqui e vou fazer o corpo dele. Vou tentar o corpo dele até aqui. Aqui, vou fazer o braço. O braço dele, como ele é pequenininho, se não me engano, acho que é chamado... Eu não sei a versão. É uma do que o Naruto pequeno. Os desenhos dele são em miniatura. Um desenho fácil de fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer essa linha aqui, mais pela lateral. Mais pela lateral. Até aqui em baixo. Aqui eu vou fazer tipo uma nuvem Não precisa ser tão preciso não Você errar Apaga, conserta E aqui também eu vou, como é que se diz, se tiver algum erro é só apagar e consertar Eu não estou me preocupando tanto com o que fique tão perfeito não Eu quero que lembre, esse aqui é o óbito, tá? O desenho Agora aqui a máscara, ele tem o olho dele mais ou menos aqui Vou fazer mais ou menos esse círculo aqui, por isso que é bom ficar treinando o círculo Vou ficar rodando Vou fazer um menor Se tiver que consertar, eu conserto E agora vamos fazer o seguinte, vou pegar isso aqui, faço uma ligação aqui É como se fosse um redemoinho, o rosto dele Isso aqui pega aqui E termina aqui, esse primeiro E termina aqui O segundo um pouquinho mais embaixo Vai ficar mais ou menos aqui assim Sempre gira o papel, fique preso Com o papel, tá? Esse aqui é só pra auxiliar O segundo, esse aqui vai vir mais ou menos aqui, ó Não vem, tá? Não vem aqui, ó Ah, e em cima eu só vou arredondar um pouquinho mais Vou deixar um pouquinho, arredondar não Vou deixar um pouquinho mais oval Ó, tá vendo? Subiu um pouquinho Isso Aqui eu vou fazer mais um pra cá, ó Como se eu estivesse pegando aqui, ó Aqui Aqui eu vou fazer um altinho Ó Tá vendo? Subiu um altinho aqui E vou acertar aqui Não gosto de desenhar assim, por favor Por exemplo, interparecer Um desenho, ok? Fiz isso aqui agora Vou fazer a perninha dele E vou fazer um altinho aqui A desmação que é fechou assim. Vamos lá. Então, agora eu vou refejar o cabelo dele. O cabelo vai ficar mais ou menos aqui no fundo. Vai ter que ver o chamado. É a referência cheia. Certo? Não é difícil se fazer. Agora eu vou fazer o seguinte. Pegar a leitinha. E aí E aí Sempre girando o papel Para poder facilitar o máximo de vocês Se inscreva no canal e ative o sininho 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 Agora vou esperar secar um pouquinho E vou apagar Tá ok? Então vou colocar a data aqui do desenho Essa é a referência que eu peguei na internet Tá ok? É... Deixa eu ver... Hoje é dia 8 e 4 Então só vou esperar secar um pouquinho Porque já perdi um desenho por não esperar E passar a canetinha Ela fez pra manchar Então bem devagar, ó... Bem devagarzinho Bem devagarzinho Bem devagar E aí E aí E aí E aí